Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Evangelho, Salmos, capítulo 37, versículo 1 e 2. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados com a erva e murcharão como a verdura. O secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Bill está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura das atas permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar as atas anteriores? Como nenhum vereador se manifestou, as mesmas permanecerão conforme transcritas e serão assinadas pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. O ofício executivo, respondendo ao requerimento número 4 de 2013, de autoria do vereador Mineirinho do Mato Seco, que solicitou informações sobre cumprimento da lei federal, que determina que todos os veículos escolares de transporte de alunos do ensino fundamental têm um monitor. Referido ao ofício, ficará à disposição da Secretaria da Câmara. O ofício, Ministério Público, comunicado, instalação de inquérito civil para apuração de ocorrência de ato de improbidade administrativa em razão de irregularidades em procedimentos solicitatórios realizados pela Prefeitura Municipal na contratação da empresa BEC e Estrutura Metálicos Limitada. Referido ao ofício, ficará à disposição da Secretaria da Câmara. Comunicados, Ministério da Saúde e da Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros. Os comunicados ficarão à disposição da Secretaria da Câmara. O ofício, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, solicita avaliação de informações sobre ressalvas na aprovação das contas do terceiro quadrimestre de 2012. Essa presidência tomará as providências necessárias. Convite, Antônio Carlos Nora, da LBV, convidando para a sétima festa da Boa Vontade, dias 9, 10, 16, 17, 23 e 24 de março, na sede da LBV. Referido ao convite, ficará à disposição da Secretaria da Câmara. Pareceres, nº 22 e 23 de 2013, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Reração e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao Projeto de Lei nº 9 de 2013, que cria empregos de professor de ensino fundamental 1 e professor de ensino fundamental, junto ao quadro efetivo do município e das outras providências. O Projeto de Lei nº 9 de 2013 está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Requerimento nº 7 de 2013, Mineirinho do Mato Seco. Solicita ao Executivo informações sobre o convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Estado de Cultura, objetivando a realização de reformas na Casa da Cultura e outras ações, autorizado pela Lei Municipal nº 2.367, de 2012. Referido ao requerimento, encontre-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de Pesário nº 20, de 2013, A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de Aplausos nº 21, de 2013, Vereador Mineirinho do Mato Seco e demais vereadores, ao Sr. Luiz Carlos de Jesus, Tio Carlinhos, pelo excelente trabalho que vem realizando junto às crianças e jovens carentes da cidade. Referido. Moção de Aplausos nº 21, de 2013, Sr. Presidente, De origem humilde, Luiz Carlos de Jesus nasceu dia 18 de janeiro de 1969, na cidade de Francisco Morato, Estado de São Paulo. Mudou-se para Guaí no ano de 1978. Desde garoto, sempre gostou de futebol e jogava bola no campinho de terra, que existia no sítio Siriri. Trabalhador rural de início, atualmente trabalha como frentista no Poço Major. Sempre muito querido por todos. Tio Carlinhos, como é carinhosamente conhecido, não mede esforços para ensinar futebol às crianças e jovens carentes de 6 a 17 anos, além de transmitir os corretos princípios morais para todos. Procurando fazer com que é frequente, assinduamente, as escolas. Há quase 8 anos, iniciou esse admirável trabalho. Atualmente, atende cerca de 400 alunos. Constantemente, os leva para participar de amistosos e competições em toda a região. Também tem levado, com muito sacrifício e com recursos próprios, vários jovens para testes em clubes profissionais de grande porte. Diante do exposto, apresento à mesa, ouvindo ao plenário e observando as formalidades regimentais, a presente moção de aplauso ao Sr. Luiz Carlos de Jesus, ao Tio Carlinhos, pelo excelente trabalho que desenvolve junto às crianças e jovens carentes do nosso município. Requeiro que se dê conhecimento deste ao homenageado, transmitindo-lhes o sincero cumprimento dessa Casa de Leis pela dedicação e brilhante trabalho em proporcionar às crianças e jovens carentes de nossa comunidade hora de lazer e entretenimento, manifestando um gesto de muito amor e carinho para com os mesmos. Sá das sessões, vereador João Silva, 27 de fevereiro de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seuco e demais vereadores. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos, número 22 de 2013. Vereador Louro, Turmeiro e demais vereadores. Ao Sr. Anísio Rabelo Valim, extensivo à sua equipe, pela eficiência, dedicação e zelo com que vem executando serviços de limpeza em nossa cidade. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 23 de 2013. Vereador Valdir Pozo e demais vereadores. Pelo falecimento do Dr. Nelson Luciano. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação, número 91 de 2013. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Solicita limpeza de bueiros existentes nas avenidas Azevedo Marques e Sandoval Azevedo. Indicação, número 92 de 2013. Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Intercessão junto ao Departamento Municipal de Saúde, visando a realização de palestras e distribuição de material informativo sobre câncer de mama nas escolas dos bairros da cidade. Indicação, número 93 de 2013. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Estudos no sentido de formar convênio com clínicas de recuperação e reabilitação na cidade e região para o tratamento de dependentes químicos. Indicação, número 94 de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Estudos visando encaminhar projeto de lei que dispõe sobre reestruturação do plano de carreira dos funcionários públicos municipais. Indicação, número 95 de 2013. Vereador José Lázio de Oliveira. Reintere a indicação que solicitou melhorias na iluminação pública das proximidades da PAI. Indicação, número 96 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Reintere a indicação que solicitou intercessão junto à empresa brasileira de correios e telégrafos para que seja instalada uma caixa coletora de correspondências no bairro Vista da Colina. Indicação, número 97 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Reintere a indicação que solicitou a construção de rampa de acesso para deficientes físicos no estádio municipal. Indicação, número 90... 97. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhor e senhores aqui presentes. Eu quero pedir a retirada da indicação, número 98 de 2013, por favor. A indicação 98... 98, por favor. Está conseguido. Indicação, número 99 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Reintere a indicação que solicitou a implantação do programa municipal de informática voltada exclusivamente às pessoas de terceira idade residentes em nosso município. Indicação, número 100 de 2013. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Reintere a indicação que solicitou a intercessão junto à empresa FCA para que conste novamente o nome de Aguaí no imóvel da estação ferroviária, considerando como valor histórico e cultural através da Lei nº 1.822, de 2001. Indicação, número 101 de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Reativação do curso de qualificação profissional no Senai, em Aguaí. Indicação, número 102 de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Estudos visando a municipalização do trânsito em Aguaí. Indicação, número 103 de 2013. Vereador Getinho Rocha. Estudos visando a construção de um albergue em Aguaí. Indicação, número 104 de 2013. Vereador Getinho Rocha e Mineirinho do Mato Seco. Solicita a concessão de cestas básicas aos funcionários da prefeitura. Indicação, número 105 de 2013. Vereador Getinho Rocha. Criação de uma usina de reciclagem no município. Indicação, número 106 de 2013. Vereador Odaí da Chacra. Solicita a cobertura do pátio interno do velório municipal. Indicação, número 107 de 2013. Vereador Odaí da Chacra. Solicita a pavimentação asfáltica no acostamento da estrada municipal que dá acesso ao bairro Jardim Aeroporto. Indicação, número 108 de 2013. Vereador Odaí da Chacra. Construção de um redutor de velocidade na rua José Costa Nogueira. A altura do número 162 no bairro Vista da Colina. Indicação, número 109 de 2013. Vereador Odaí da Chacra. Intercessão junto ao comando da guarda civil municipal para que os guardas permaneçam no ponto de desembarque de estudantes na Vila Nova. Das 23 às 23 e 30. Indicação, número 110 de 2013. Vereador Odaí da Chacra. Construção de um redutor de velocidade na rua Eleodoro Moraes, proximidade do número 111 do bairro Vila Regina. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer a leitura na íntegra dessa indicação, número 112 de 2013. Pois não. Indicação, número 112 de 2013. Assunto, indico o nome do senhor Antônio Osório Castilho para denominar próprio municipal. Senhor presidente, no dia 18 de fevereiro de 2013, a Guaí se despediu-se de um servidor e de um homem público exemplar, o senhor Antônio Osório Castilho. Castilho foi, por mais de décadas, o cérebro da prefeitura e conselheiro de todos os prefeitos. Uma pessoa inteligentíssima, autodidata, incansável e com incrível capacidade de aprendizagem, sempre foi extremamente estudioso e trabalhador. Era uma verdadeira referência na área contábil e financeira e no direito público, de uma maneira geral. Não era advogado, era técnico em contabilidade, mas merecia com louvor o título de doutor. E por décadas, resolveu, com extrema competência na Prefeitura Municipais, questões ligadas à área jurídica e de direito financeiro e de orçamentário. Aliás, grande parte das leis municipais promulgadas nos últimos 22 anos, inclusive as denominadas peças orçamentárias LDO, PPA e LOA, que são as principais leis que regem o município, abordando assuntos vários, foram feitos por ele, ou tiveram sua grande participação. Servidores de diversas partes do Estado de São Paulo e de prefeituras, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e mesmo o Poder Legislativo como vereadores e funcionários, cotidianamente entravam em contato com o Castilho, quando tinham dúvidas ou precisavam comentar sobre determinados aspectos ligados à área pública, financeira e orçamentária. Tinha uma visão bastante ampla acerca do funcionamento da máquina pública, e praticamente todos os setores da Prefeitura recorriam aos seus conselhos. A área em que focou sua atuação, área orçamentária e financeira, pode ser considerada a mais complexa e a mais importante dentro de uma estrutura pública. Na verdade, é uma área que pouco se dedicam e procuram aprofundar seus conhecimentos. Castilho gostava muito do que fazia, e chegava diariamente na Prefeitura muito cedo, cedo o primeiro a chegar e sempre o último a ir embora, já ao anoitecer. Certamente, Aguaí não seria a mesma se Castilho não tivesse dado sua colaboração. Entrou na Prefeitura Municipal no início dos anos 90, através do então prefeito Luiz Milanês. Depois trabalhou com todos os prefeitos que vieram a seguir. Nunca foi concursado. Sempre foi extrema confiança de todos os prefeitos que foram eleitos nos últimos 22 anos. Milanês, Tião Biaso, Dr. Adalberto, Lobo e Gutenberg. Todos recorreram aos seus conhecimentos e trabalho, e tinham como importante assessor e conselheiro. Não havia quem não precisar de uma pessoa tão competente e profissional. Podendo-se dizer, inclusive, já que os prefeitos municipais são agentes immanentemente políticos, que Castilho foi realmente quem administrou nossa cidade nos últimos 22 anos. E Castilho governou nossa cidade com extrema competência, fazendo leis, zelando pela saúde financeira do município, fornecendo informações diárias aos prefeitos municipais sobre situação da municipalidade, cuidando do orçamento municipal, aconselhando e assessorando todas as áreas da prefeitura, fazendo planejamento orçamentário financeiro, anual e outros. Castilho, que exerceu na prefeitura municipal as funções de contador, secretário de gabinete, diretor financeiro e administrativo, e também diversas outras responsabilidades, tinham partido de coração. E esse partido, dizia, se chamava-se Prefeitura Municipal de Aguaí. Seu maior prazer era ajudar a cidade, e que para isso, muito se dedicava, sempre aprofundando seus conhecimentos e capacitando. O legado de Castilho na prefeitura, em mais de duas décadas de intenso produtivo trabalho, é algo para que, por posterioridade, não se esqueça, e que merece ser valorizado. Pode-se dizer que, na história da prefeitura de Aguaí, divide-se em duas, antes de Castilho e depois de Castilho. Por tudo que sabia e fez por nossa cidade, merecia ser prefeito ou vereador, mas nunca quis isso. Contentava-se em ser um trabalhador incansável pelas causas da nossa cidade. Sabia que assim poderia ajudar muito mais nossa cidade. E assim fez. E fez bem e só trabalhou. E muito por Aguaí. Para que Aguaí não se esqueça nunca desse incrível ser humano chamado Antônio Osório Castilho, que ficou eternamente em seu nome, na história de Aguaí, e que dedicou sua vida, prestando relevante serviço à nossa cidade, indica ao senhor prefeito municipal, que homenageia tão ilustre personalidade, dedicando o próprio municipal em seu nome. Sala e exceções, vereador João Silva, 27 de fevereiro de 2013. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza, Mineirinho do Mato Seco, José Lázio Pereira de Oliveira, Odaí da Chacra, Isaías Pedro da Silva, Louro Turmeiro e Pedro Beazos Firo e Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Indicação número 114 de 2013. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Troca o piso da quadra poliesportiva externa do CELTRA. Indicação número 115 de 2013. Mineirinho do Mato Seco. Repasos no alambrado ao redor da quadra de futebol da areia do CELTRA. Indicação número 116 de 2013. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Aquisição de uma máquina hidrojato para a utilização de limpeza dos buílios da cidade. Indicação número 117 de 2013. Vereador Lourou Turmeiro. Instalação de uma academia ao ar livre no Parque Interlagos e na Praça João Zanete. Parque Miguelito. Indicação número 118 de 2013. Vereador Lourou Turmeiro. Solicita limpeza pública em todos os bairros do Benedito Mamede. Indicação número 119 de 2013. Vereador Lourou Turmeiro. Troca da tampa de buílios localizada na rua São Judas Tadeu. Em frente ao número 900. No Parque Miguelito. Indicação número 120 de 2013. Vereador Lourou Turmeiro. Construção de canaleta na rua José de Galalonso. Altura do número 134. Vila dos Aposentados. Indicação número 121 de 2013. Vereador Lourou Turmeiro. Solicita limpeza na Praça do Idoso localizada na Vila dos Aposentados. Indicação número 122 de 2013. Vereador Lourou Turmeiro. Melhorias na iluminação pública do bairro Benedito Mamede. Indicação número 123 de 2013. Vereador Lourou Turmeiro. Providência visando o funcionamento do alarme da oficina terapêutica do bairro Benedito Mamede. Indicação número 124 de 2013. Vereador Emerson Marques Valim. Manutenção elétrica da quadra de futebol de salão do bairro dos Anjos Macedo. Indicação número 125 de 2013. Vereador Sérgio Júlio de Alcântara Maitúce. Limpeza e retirada de terra do trevo que dá acesso ao Distrito Industrial. As referidas indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Com a palavra o vereador Mineirinho do Mato Seco. Senhoras e senhores, amigos vereadores, senhor presidente da Câmara, Eu vim nessa tribuna para falar um pouco do Tio Carlinho. Conversando com ele, essa semana, o Tio Carlinho fez uma reclamação que em quatro anos que ele está aí mexendo com 400 alunos, ele nunca conseguiu fazer um jogo no domingão. Então, eu pedia para vocês, vereadores, colegas e o senhor presidente, para ver com o senhor Adalto hoje, para dar uma oportunidade para esse menino. Porque hoje ele tem 400 alunos e é esse pessoal que está tirando do mundo da droga e ele anda para a cidade inteira. Eu queria que nós, vereadores e o senhor presidente, dessem um apoio para ele. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer o uso da tribuna? Com a palavra o vereador Tiago. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, público da internet, boa noite. Eu só queria fazer dois comentários. Um a respeito dessa indicação, eu e o vereador Serginho fizemos, a respeito da máquina de hidrojato. Essa máquina, pesquisando na internet, conversando com os funcionários da prefeitura, essa máquina vai ser de grande serventia, se for comprada pela prefeitura, para limpeza, tanto na parte da tubulação de esgoto, como também na limpeza dos bueiros. Porque ela é de uma grande força, o jato dela, chama hidrojato, é adaptada no caminhão multiação, e ela solta um jato de água muito mais forte que esses jatos de água de pôs de gasolina, esses jatos que tem aí que usa para lavar carro. E ela vem limpando tudo que vê pela frente. Então, vai ser para ajudar aí a limpeza dos bueiros, que a gente vê na época agora que passou janeiro e fevereiro, na época de chuva, né, que alaga os pontos da cidade, vai servir para isso. E também vai auxiliar bastante o pessoal do multiação e da limpeza de esgoto, para desentupir e arrumar aí que o pessoal está precisando dessa máquina aí. A outra indicação que nós fizemos, os vereadores da situação, foi o nome para o Sr. Sebastião Biasso pensar aí e ver um próprio público no nome do Sr. Antônio Osório Castilho. Uma pessoa, conforme foi dito aqui, foi lido por mim. Aliás, eu gostaria de ressaltar que esse texto não é nosso. Esse texto foi extraído da internet, do Facebook, do Sr. Creve Martins. Com autorização dele, a gente deu uma adaptada para fazer a sua homenagem aí para o Sr. Antônio Osório Castilho. Também só para completar essa indicação do vereador do Mineirinho, a respeito do tio Carlinhos. Tio Carlinhos, nesses quatro anos, Mineirinho, ele vem fazendo um belo trabalho com a molecada aí, né? Molecada carente. E a Câmara Municipal, desde a época do Agnaldo, quando o Agnaldo era presidente dessa casa, sempre ajudou o tio Carlinhos. Depois passou eu, presidente, passou o Amauri, agora o Bill, todos os presidentes depois do Agnaldo, o doutor Adalberto, todos os presidentes vêm ajudando, sempre liberou a Câmara, aqui com a funcionária Vanessa, para o tio Carlinhos fazer a papelada que ele precisa, as inscrições. A Vanessa sempre ajudou o tio Carlinhos, deu apoio para o tio Carlinhos em tudo que ele precisou, desde então, na parte burocrática, com esses meninos. Xerox e datilografar, passar um e-mail, passar um fax. Então, o tio Carlinhos tem apoio total dessa casa, tá? Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Passaremos a ordem do dia. Órdeo do dia, requerimento número 5 de 2013, vereador Mineirinho do Mato Seco, solicita informações sobre capacitação dos motoristas da Prefeitura Municipal, para transportar estudantes. O requerimento número 5 de 2013, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Requerimento número 6 de 2013, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, e Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicita a cópia do boletim de ocorrência, registrado pela Prefeitura Municipal, sobre os processos licitatórios, que não foram encontrados na Prefeitura. O requerimento número 6 de 2013, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado, com os votos contrários, do vereador Poser, vereador Amauri, vereador Milanês. Moção de pesar, número 12 de 2013, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Francisco Carlos de Oliveira dos Santos. A moção de pesar, número 12 de 2013, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 13 de 2013, vereador Isaías Pedro da Silva, e demais vereadores, ao deputado federal, Hugo Leal Melo da Silva, pela criação da lei seca. A moção de aplausos, número 13 de 2013, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar, número 14 de 2013, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Antônio Osório Castilho. A moção de pesar, número 14 de 2013, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 15 de 2013, vereador Tiago Roberto Maia de Sousa, e demais vereadores, aos atletas aguaianos, que conquistaram excelentes resultados no campeonato de motombike, à liga de motombike. A moção de aplausos, número 15 de 2013, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 16 de 2013, vereador Tiago Roberto Maia de Sousa, e demais vereadores, aos atletas aguaianos, Marcinho Mendonça e Ezequiel Marreiro, pela conquista obtida na primeira etapa da Copa União de Biciclós, de 2013. A moção de aplausos, número 16 de 2013, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 17 de 2013, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, ao professor Rogério Barbosa, e Luiz Carlos de Jesus, ao tio Carlinhos, técnico da equipe de futebol de campo, do Departamento Municipal de Esporte, extensiva às equipes, pela conquista do campeonato de base de futebol de campo. A moção de aplausos, número 17 de 2013, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 18 de 2013, vereador José Láspera de Oliveira, e demais vereadores, pelo falecimento do senhor João Batista da Costa Matiello. A moção de pesar, número 18 de 2013, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 19 de 2013, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, e demais vereadores. Ao senhor Hélio Bueno, extensiva à equipe Calangas Bikes, pela organização e realização da maratona de mountain bike de Aguaí. A moção de aplausos, número 19 de 2013, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de emenda à lei orgânica do município, número 2 de 2013, vereadores, altera o artigo 28, da lei orgânica do município de Aguaí. O projeto de emenda à lei orgânica, número 2 de 2013, está em primeira discussão. Em primeira votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de emenda de lei orgânica, número 2 de 2013, foi rejeitado com os votos contrários dos vereadores Emerson Valim, vereador Ditinho Rocha, vereador Poser, vereador Amauri, e o vereador Milanês. Projeto de lei número 51 de 2012, do Executivo, da nova redação ao parágrafo 1º do inciso 1º do artigo 1º da Lei Municipal, número 2.239 de 2010. O projeto de lei número 51 de 2013, está em discussão. Pois não, a palavra é do Amauri. Senhor presidente, boa noite, boa noite a todos. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir vistas desse projeto, para que a gente possa ter mais uma semana aí, para avaliar com bastante profundidade. Eu vou colocar o pedido de vista do vereador Amauri, em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Obrigado. O pedido de vista foi rejeitado com o voto dessa presidência. Projeto de lei número 53 de 2012, do Executivo, cria e autoriza a implantação do condomínio residencial de interesse social e da outras providências. Programa habitacional Minha Casa Minha Vida. O projeto de lei número 53 de 2012, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 9 de 2013, do Executivo, cria empregos de professor de ensino fundamental, professor de ensino infantil, junto ao quadro efetivo do município e da outra providência. O projeto número 9 de 2013, está em discussão. Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes, os amigos da internet, senhor presidente, eu gostaria de pedir vista desse projeto para que a gente possa estudar melhor esse projeto nessa semana. Eu vou colocar esse projeto em votação, pedido de visto. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Pedido de visto do vereador Isaías, foi concedido às vistas. Eu vou colocar o projeto número 51 de 2013, que foi não aceito às vistas, mas ficou para ser, não foi votado no plenário. Então, o projeto de lei número 51 de 2013, de 2012, está em votação. Senhores vereadores, que forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto foi aprovado com os votos contrários do vereador Amauri e do vereador Poser. Não havendo mais matéria em pauta, na ordem do dia, passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Tiago Maia. O senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Mais uma vez, né? É com muita cautela, e pensando bem o que eu vou falar aqui, para não ser mal interpretado, mas também, expor aqui a minha indignação, e o que a gente passou esse final de semana, acho que não dá mais para passar. Então, eu vou tentar expor aqui o que eu quero falar, e procurar ser bem tranquilo, o que eu vou dizer aqui. Acontece que no dia, durante esse período todo, que eu vou falar aqui a respeito do portão do Interagos e do fechamento desse Interagos aí do portão, e de tudo que vem acontecendo aí no Parque Interagos. É um problema que se vem se arrastando, desde a gestão passada. É um problema que veio, talvez veio, talvez não, veio, né, para o prefeito Sebastião Biasso resolver, porque, porque também, acredito eu, que na administração passada, estava em cima, quando aconteceu, e é uma das medidas mais, assim, sensatas, devido ao que aconteceu ali, no Parque Interagos, foi o fechamento, e a solução veio, então, para o prefeito Sebastião Biasso, descascar o abacaxi aí, e para nós vereadores também, tomar alguma atitude. Acontece que na sexta-feira, depois de várias reclamações, fecha, não fecha, tem que abrir, não tem que abrir, o portão do Interagos tem que dar jeito, né, porque se trata também de um parque, também, eu acho que não é justo, esse portão ficar fechado o dia inteiro, porque é um parque, é o cartão postal de nossa cidade, tendo em vista que a nossa cidade, está prestes a tomar um crescimento, que a gente não sabe até aonde que vai isso, que as empresas que futuramente virão para o nosso município, talvez faculdades que poderão vir para o nosso município, e tudo que vier a crescer no nosso município, quando vier alguém morar em Aguaí, ou que vier algum diretor de empresa, para morar em Aguaí, ou escolher, ou tiver a opção de escolher entre Aguaí e São João, vai olhar o Parque Interagos, e vai pesar, com certeza, esse belíssimo parque que a gente tem aqui na nossa cidade, né, pô, eu vou trazer minha família, eu vou morar em São João, ou vou morar em Aguaí, eu vou trabalhar em Aguaí, vou morar em São João, ou vou morar em Aguaí, ter um parque que funciona, e um parque bonito, que nem a gente tem hoje, aqui na nossa cidade, eu acho que fica difícil, o pai de família, o cidadão, querer morar em São João, porque o nosso parque, o parque aqui, dá de 10 a 0, em questão de lazer, não tem na nossa região, acho que nem um raio muito grande, não tem o que tem o nosso Parque Interagos, mas enfim, o que eu vim falar é do fechamento do portão do Parque Interagos. acontece que na sexta-feira, depois de tudo que eu falei, de reclamações e tudo, pegou eu, o vereador Serginho, o vereador Bil, o senhor José Ricardo Bias, que estava na prefeitura, o doutor Marcos, e o senhor Sebastião Bias. Poderia ter mais vereadores, não teve, porque naquela hora ali, não tinha nada combinado também, era 6 horas da tarde, 5 e meia, 6 horas da tarde, não tinha nada combinado de reunião, não tinha nada. Acontece que o senhor Ricardo estava aí, e a gente aproveitou os conhecimentos jurídicos dele, e tudo mais, para conversar com o senhor Sebastião Bias, e a gente tomar uma definição, se fecha ou não fecha o portão do Parque Interagos, como é que ficaria aquele final de semana. Acontece que depois de conversar, eu, o senhor Ricardo, o Bil, o doutor Marcos, antes do tchau, a gente decidiu que seria, a gente levar para a reunião com o tchau, o Parque Interagos aberto, das 7 da manhã, às 10 da noite, de segunda, terça, quarta e quinta, e sexta, sábado e domingo, das 7 da manhã, à meia-noite. Qual que era a intenção nossa? A intenção nossa é o parque aberto, para a família, para o pai, a mãe, os filhos, ir lá e passear no Parque Interagos, ir lá nos quiosques, aproveitar do Parque Interagos, o tempo máximo que for, e também, quem pratica esporte, ir lá, fazer caminhada, usar as quadras, usar a quadra de vôlei, futebol de areia, e tudo mais. A intenção nossa nunca foi, é, participar e dar apoio, naquela baderna, que acontece depois de noite, depois da meia-noite, depois das 11 horas da noite. Nunca, som, a bagunça, que acontece em frente do domingão. A intenção nossa era até, é, agora, durante o decorrer dessa semana, fechar ali em frente do domingão, seja lá de corrente, seja fazer um canteiro, seja fazer qualquer coisa, para fechar a frente do domingão, e ficar aberto só a avenida mesmo, para a transição de carro, e, para ter acesso ao Parque Interagos mesmo. E o que mais? É, depois conversando e vendo, era até a intenção de fazer lombadas, lá, para diminuir a velocidade de carro, e tudo mais. Pois bem, foi decidido esse horário, foi decidido tudo. Vamos passar para o prefeito? Vamos passar para o prefeito. Ah, detalhe, a gente só conseguiria fazer isso, e der tudo isso certo, se a Guarda Municipal, desse o apoio para nós, e concordaria desse fechamento, porque a Guarda Municipal, é o órgão que tem, de segurança da Prefeitura, que poderia controlar, esse fechamento, essa saída, e controlar, tudo isso que ocorreria, no Parque Interagos. Decidimos, ligamos para o, então, comandante da Guarda Municipal. Por que comandante da Guarda Municipal? Porque a gente ligou para ele, e acho que ele, era o comandante da Guarda Municipal. Porque tudo que acontece, com a Guarda Municipal, teve reunião de, de Carnaval, a gente fez parte, da comissão, da reunião de Carnaval, fizemos reunião, com a Polícia Militar, essa pessoa, estava lá, como comandante da Guarda Municipal. Se ele está nomeado, comandante da Guarda Municipal, eu não sei. Se ele ganha, como comandante da Guarda Municipal, eu não sei. Se ele tem comando, em cima da Guarda Municipal, eu não sei. Eu só sei, que se você, precisou de Guarda Municipal, chama essa pessoa, que é ele, que é o responsável. Pois bem, chamamos ele, falamos para ele assim, Aguinaldo, nós tomamos essa decisão, e, dá para cumprir? Dá para cumprir. Dá para fazer? Dá para fazer. Aguinaldo, o fechamento em frente do Domingão, carro, para não ter acesso de som, tudo, como é que vai fazer, sexta e sábado, porque nós já estamos, seis horas da tarde, da sexta-feira, e não tem jeito, de fazer um fechamento, com corrente, ou nada. Como é que ficaria? Tem gente que você pôr o carro da guarda lá, o giroflex ligado, alguma coisa, para impedir, de ter muita bagunça? Uh, mas aí fica difícil, porque é muita gente. E os cavaletes? Ah, o cavalete é pesado, não tem jeito de levar. Mas no sábado, isso na sexta, mas no sábado, a gente dá jeito, e põe os cavaletes lá. Pega a máquina da prefeitura, pega o anísio, e ajuda, e põe esses cavaletes lá, dá para fechar, para não ter aquela bagunça em frente do Domingão. Passamos, então, ficamos decididos com o guarda municipal, que ia dar o apoio para nós, ia ficar, guarda municipal lá, ia ficar viatura, ia dar todo o apoio necessário para a gente. Passamos, então, para o prefeito. Ele discutiu com nós, rebateu, colocou os prós e os contras, a única, depois do final da reunião, foi uma reunião rápida, 10, 15 minutos, 20 minutos, ele passou para nós, a responsabilidade é dos seis, seis, três vereadores, Zé Ricardo e o guarda municipal. Se não der certo, eu mando fechar e não abre mais. Por quê? Ele está também apertado com a situação. Também vem, vai gente, reclama com ele, reclama com o doutor Dalberto, reclama, ele só jogou a responsabilidade de estar com vocês, vocês tomam conta de lá, vamos ver o que vai dar. Passamos para o Rinaldo, a grande responsabilidade que nós estamos em cima disso. Vamos dar certo? Vamos dar certo. Na sexta-feira, tudo normal. Portão aberto, certinho, portão fechado, meia-noite, o vereador Serginho foi lá conferir, o vereador Bil foi lá conferir, eu passei de lá, era umas 11h30, tudo tranquilo, os quiosques já estavam fechados, estava tudo ok. Quando foi no sábado, desceu gente nesse Parque Interlagos. Desceu gente que eu nunca vi, tanta gente que tinha naquele Parque Interlagos, no sábado, 11h da noite, depois das 11h, 10h, 11h, meia-noite. O Serginho pegou, não tinha um carro da Guarda Municipal lá, minha gente, nada, nada, não tinha carro da Guarda Municipal, não tinha Polícia Militar, não tinha ninguém lá. E gente, sonzeira, e gente, não tinha gente correndo de carro, não tinha bagunça, porque tinha tanta gente, tinha tanta fila de carro, que não tinha nem jeito de correr. Mas tinha gente, bastante gente, som alto e tudo. Estava bagunça? A hora que eu passei, não. Mas que tinha muita gente lá, tinha. Até ainda liguei para o Serginho, era por volta de 15h para meia-noite, falei, Serginho, a Guarda Municipal não está aqui, não tem ninguém aqui, não tem nada, e eu acredito que se estivesse aqui, não tem condições de fechar meia-noite. Não tem. Por ser o primeiro dia, também passamos isso para o Sr. Agnaldo. Falei, Sra. Agnaldo, talvez para o seu primeiro dia, a gente até falou que ia fazer praca, fazer o horário, como é que ia funcionar o parque, falou tudo isso, como é que ia ser. Por ser o primeiro dia, vai com jeito, e vamos falando, vai orientando, talvez você não consiga fechar o portão à meia-noite, você fecha o primeiro portão, aí não entra mais ninguém, vai saindo, nem que fique até 2 horas, 3 horas da manhã, até sair o último carro, o pessoal vai se acostumando, vai se adaptando, e vai conseguir organizar esse parque Interlagos. Mas não apareceu lá. Falou para o Serginho que tinha ordem para ir para o ponto de socorro, que tinha que ficar um carro no ponto de socorro, uma viatura, e isso era a justificativa dele, porque não tinha gente no parque Interlagos. Fui lá no ponto de socorro, 11 horas da noite, não tinha carro da guarda municipal lá, nada, não tinha ninguém lá no ponto de socorro, não tinha ninguém no parque Interlagos. Fiquei. Das 15h para meia-noite, até meia-noite e meia, não apareceu guarda, nem para tentar fechar o parque Interlagos. O vereador Serginho passou lá 2 horas da manhã, até as 2 horas da manhã, não viu guarda municipal lá nada. O vereador Bill também, porque a responsabilidade era nossa, passou lá também, não viu guarda municipal nada. O que aconteceu? Desceu por volta das 3, 3 e meia da manhã, amarraram um cabo de aço, parece, no portão do parque Interlagos, com uma caminhonete, puxaram o portão, vândalos, e quebraram o portão do parque Interlagos, e virou um regaço. O que aconteceu? Aí no outro dia cedo, vai na internet, vai no Facebook, o senhor comandante da guarda, e fala que foi ameaçado, que não era para a guarda descer lá no parque Interlagos, senão ia ser ameaçado, que não ia fechar o portão meia-noite. Pô, gente, se a guarda municipal está sendo ameaçada, e não desce lá, coitado de nós, como é que vai fazer o povo do bem? Se eles têm medo de ir lá, só orientar o povo, minha gente, né? Então, está aqui minha indignação, com a guarda municipal, a guarda municipal é cheia de não me toques, não me rele, porque eu sou a guarda municipal, eu estou aqui para falar, que eu não tenho medo, que eu vou fazer, que tiver que fazer. Se não está contente de ser comandante da guarda, saia, fala, ó, senhora Sebastião, eu não dou conta de tomar a guarda. Se está sem comando, saia. Se não passou o comando, ninguém obedeceu, passa as providências para o prefeito tomar a providência em cima de quem não obedeceu o comando. Mas não pode ficar nessa situação, né? Na situação do jeito que está. Resultado, o portão está lá torto, está lá fechado, não sei mais o que vai acontecer, se vai ficar aberto, se vai ficar fechado, é um problema de todos nós, que temos que resolver. e está aí, esse é o meu relato, até peço desculpa, senhor presidente, mas era preciso, por ser extrapolado do tempo, mas era preciso ser explicado de tudo o que aconteceu. Se o vereador Bilbo quiser falar mais alguma coisa, o vereador Serginho quiser falar alguma coisa, eu agradeço a todos por ouvir aí. Obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Poser. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores presentes, internautas e ouvintes que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Câmara, o meu boa noite. O nobre vereador que fez uso da palavra, eu entendo a situação, do que o senhor disse aqui, mas eu quero registrar que você não pode julgar toda uma corporação por uma indisciplina de um comandante, seja ele comandante ou não, se ele está com a responsabilidade de comandar a guarda, não pode generalizar. Nós temos pessoas boas, pessoas bem intencionadas. É sabido que o comandante das Forças Armadas do Brasil é a presidente Dilma. O comandante geral da polícia que responde para o governador, que ele é o chefe das polícias militares e civis no estado de São Paulo, é o governador. O comandante da Guarda Municipal de Aguaí, em primeiro lugar, é o senhor Sebastião Biaso. Não vou atacar ele, mas se está tendo um caso de indisciplina que ele não está respeitando, tem que se tomar uma medida. Os nossos jovens, em todas as cidades que eu trabalhei como policial, é um tubo de adrenalina. A juventude é assim. Nós fomos assim. Então, mudou, quando abriu o Parque Interlagos, mudou a característica da cidade, todo mundo sabe, que a gente passava pela área central, era uma dificuldade muito grande com os jovens ali. O presidente frequenta a nossa igreja, a matriz, sabe? O som, o padre não tinha nem condição de rezar a missa. Hoje, o público, os jovens nossos, descem e vão para o Interlagos. Tem que se tomar alguma medida educativa, porque nós não vamos. Se for fechar o Parque Interlagos, eles vão para a área central. E o que aconteceu ali, de atropelamento, pode ocorrer na área central. Então, eu fiz uma indicação aqui, para que se fizesse em prática a lei do convênio de trânsito, que é uma lei do doutor Adalberto. O Mineirinho agora também está fazendo uma indicação pela municipalização do trânsito. Eu sempre falava, quando eu trabalhava na viatura, a gente desce com o cacetete, o cara enfrenta a gente. Você desce com a caneta e o talão de multa, você vai mexer no bolso do cidadão. Ele afina para você. Não estou dizendo que todos são assim, mas nós não podemos deixar um caso isolado, que se contamine e toda uma corporação tem que se chamar, conversar, amizade é amizade, negócio é negócio. Se ele não dá conta, respeito ele também, é meu amigo, mas se ele está não dando conta da determinação que foi passada pelo prefeito, assumido por vossa senhoria, conforme falaram, tem que tomar alguma alternativa. mais uma vez eu repito, o Parque Interlagos mudou sim a característica da cidade. Quando foi aberto os quiosques, quando foi aberto isso aí, foi feita a guarita da Guarda Municipal. Eu também concordo que tem que ter ali cavalete em zigue-zague, coloca-se cavalete em zigue-zague para redução do veículo ou da moto que seja, tem que fazer alguma coisa em prol do Parque Interlagos. Mesmo porque eu entendo que tem duas pessoas lá, eu não sei como que foi, que reativou os quiosques que estão lá. Então, muita gente vai frequentar os quiosques. Vai deixar o carro aqui fora, vai a pé, não sei. Agora, nós podemos também fechar o Parque Interlagos. Nós temos que tomar alguma atitude. Eu acho, no meu modo de pensar como policial militar, fazer, em definitivo, os cavalete em zigue-zague. Ele entra, automaticamente, ou o motorista ou entra com a velocidade reduzida ou ele vai se espatifar no cavalete. Aí fica a critério dele. E, mais uma vez, eu reitero, nós precisamos fazer o convênio do trânsito em Aguaí ou a municipalização conforme o proposto pelo vereador Mineirinho do Mato Seco. Não dá mais para a gente ficar deixando essas multas de competência do município se perderem, que essas multas serão, por mais, por educação do trânsito. É a forma mais eficiente de educar o trânsito. Infelizmente, é mexendo no bolso da pessoa. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador é Mauri. senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu quero aqui rapidamente, até porque o vereador Valdir Poser falou 100% do que eu penso, né, quero aqui comungar da sua opinião, vereador, de que eu acredito que isso é um caso isolado, eu quero crer que isso é um caso isolado, porque o histórico da guarda municipal sob o comando do tenente Paulo Roberto Agostinete, sempre foi de se admirar, sempre foi louvável nessa cidade. inclusive, muito dos guardas municipais no qual eu os conheço e tenho conhecimento profundo do brilhante trabalho que eles vêm fazendo em pró desse município, foram reconhecidos aqui na Câmara Municipal, né, através das homenagens que tem na Câmara Municipal. Então, eu quero concordar aqui com o vereador de que a gente não pode jogar a imagem da guarda municipal por tudo que a guarda municipal já fez em prol desse município por um caso isolado. Eu acho que a gente tem que sim, eu quero tomar pé dessa situação no decorrer da semana, quero me aprofundar nesse assunto e saber o que verdadeiramente aconteceu nesse caso isolado. Se é uma falha individualizada, se é uma falha humana por uma pessoa que está com a delegação dos poderes, aí sim a gente tem que tomar alguma atitude, acredito que o executivo com certeza tomará alguma atitude. O que a gente não pode, eu acho um tanto complicado e um tanto injusto a gente deturpar aqui a imagem da guarda municipal que na minha opinião sempre veio fazendo um brilhante trabalho a favor do município. Essa é a minha opinião. No decorrer da semana eu vou comparecer na guarda municipal para me interar dessa situação porque não estou aqui contrariando do que o vereador falou em potes alguma, mas existe uma linha muito tênue entre fatos e boatos. Eu acho que nós temos que ouvir os dois lados. Então, se verdadeiramente isso veio acontecer, eu tenho convicção de que alguma atitude tem que ser tomada. Porém, vamos ver qual que é a opinião do colega da guarda municipal, o que aconteceu e por que veio trazer todo esse resultado ruim, que eu não concordo com isso, eu acho que a guarda municipal teria que estar ali, eu acho que vândalos não dá para aceitar, é óbvio que a guarda municipal tem que zelar pela segurança do patrimônio público, e ela vem, sim, na maioria dos momentos que está atuando no município, ajudando a polícia militar no município. Então, eu vou comparecer essa semana na guarda municipal e quero aqui deixar registrado a minha admiração por todos os integrantes da guarda municipal pelo belo trabalho que sempre fizeram na cidade, porém, se esse é o caso, se é um caso isolado, vamos ver o que verdadeiramente aconteceu e que medida que tem que ser tomada. Está ok? Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, vereador Bil Biaso. Inicialmente, boa noite a todos. Eu queria falar de mais de coisa boa nessa... Aguaí está vindo nesse mandato do senhor Sebastião Biaso, uns falam que é sorte, outros falam que é gerenciamento bom. Com empresas, talvez, vindo, uma empresa de grande porte, dia 15, como disse na semana passada, iremos a JBS para ver o que está acontecendo. Segunda-feira, juntamente com o presidente da Câmara, estivemos em São Paulo para tratar da segunda vara, instalação da segunda vara no nosso município, que, bem dizer, já é uma certeza. É uma porção de coisa que o pessoal está vendo nos jornais. Poupa Tempo, Detran, uma porção de coisa. Em tão pouco tempo, o prefeito está conseguindo tanta coisa, juntamente com o grupo, com os vereadores que estão apoiando, que eu e o Serginho estivemos em São Paulo, não foi eu e o Serginho, nós fomos representando o grupo, representando a prefeitura, Serginho como presidente da Câmara, a gente como representando a prefeitura municipal, que, com certeza, já é quase uma certeza a instalação da segunda vara em nosso município, em tão pouco tempo. Então, gente, o que está acontecendo na nossa cidade vai acontecer sempre. Agora, o que está acontecendo aqui é transparência. Aconteceu uma coisa errada, a gente vai vir denunciar. Todos nós vão vir. Nós não vamos acobertar nada. Se vier um requerimento pedindo alguma coisa da prefeitura municipal, eu vou votar favorável. ao contrário de vereadores que votam contra requerimentos de importância para a população saber. Eu não tenho medo de tiro, não tenho medo de metralhador, eu não tenho medo de nada. Eu não falei em outras sessões para não tumultuar. Eu estou aqui há vários tempos na Câmara Municipal, eu nunca desrespeitei nenhuma pessoa pessoalmente. eu tenho minha opinião política e defendo minha opinião política. Então, eu espero que as pessoas tenham a responsabilidade aqui dentro para fazer aqui dentro a política correta. Se tem um requerimento para se votar, vamos votar. Se tem alguma coisa certa para se votar, vamos votar favorável. Se for errado, vamos votar contrário. Hoje mesmo, os vereadores aí pediam pedidos de vistas. vamos votar. Não vamos fazer politicagem, não. Agora, com certeza, o prefeito irá tomar atitude sobre a Guarda Municipal. E vai tomar porque ele sempre tomou decisões, ele nunca teve medo de tomar decisões e na maioria das vezes ele acertou. Na maioria das vezes ele acertou. E não é porque a Guarda Municipal veio aqui receber homenagem que tem o direito de fazer alguma coisa errada. E qualquer pessoa, qualquer cidadão sabe que não precisa comandante nenhum para saber que a Guarda Municipal tinha que passar num lugar que tem movimento num sábado. A Guarda não precisa comando para saber isso aí. Ela tem a responsabilidade de passar onde tem como ela passava no centro e vai falar que foi a Guarda que tirou o som do centro. Foi uma porção de fatores que ocasionou o pessoal está vindo para o Parque Interlagos. Agora, é o que o Tiago falou, ninguém aqui é a favor de bandalheira. Agora, o que é certo é certo. É inadmissível uma Guarda Municipal deixar de passar como denúncia de pessoas que estavam lá, a Guarda Municipal não passou lá no sábado. Não passou. Agora, isso precisa de comando? Não. O guarda que estava na viatura, se ele tivesse um pouco de bom senso, ele passaria por lá. Por que? O povo de Aguaí também não é tão assim que ia passar a Guarda Municipal e eles iam apedrejar a Guarda Municipal? Ô, gente, vamos jogar as responsabilidades a quem mereça. Se o cara falhou, vamos corrigir a falha e vamos fazer certo da próxima vez. Agora, é importante ressaltar, há muito tempo a Aguaí não viu o que viu nesses dois meses e pouco de governo. Tanta coisa de boa acontecendo em nosso município. mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Como disse o vereador Bill, Aguaí, em tão pouco tempo vem acontecendo muitas coisas boas e eu acho que a cidade merece, a cidade está com fator de crescimento no setor de geração de emprego, como ele disse, instalação da segunda vara da comarca e gostaria também de lembrar que na sexta-feira eu fui como representante da câmara e representando junto o vereador Bill, representando o grupo dos vereadores, estivemos presentes em Mococa na inauguração de uma escola do SESI, na qual tivemos a honra de levar no ofício ao doutor Paulo Skaff, que é presidente da Fiesp, solicitando uma escola do SESI para Aguaí. e juntamente lá estava o deputado estadual Baleia Rossi, que é deputado do PMDB, amigo pessoal do vereador Bill, e pessoalmente disse já de estalo de cara que ele tinha um presente para Aguaí, uma verba de 500 mil para a administração usar num local adequado, num local que tenha a sua necessidade. Então, fomos muito bem recebidos lá e se colocaram a prontidão da nossa cidade. Agora, com relação ao que aconteceu, esse fato aí do Parque Entre Lagos no final de semana, foi um fato lastimável, mas que eu tenho a certeza que a administração tomará as suas atitudes necessárias. Como disse, pelo meu entendimento, o vereador Tiago não quis generalizar a guarda, ele quis, ele falou da falta de comando que houve. Agora, vamos rever, vamos estudar, mas para que não feche o parque, para que continue abrindo de segunda a quinta-feira no horário que foi estipulado nessa reunião, das sete da manhã às dez da noite, sexto, sábado, domingo, das sete até a meia-noite. Vamos ter, sim, a guarda lá presente, com certeza, tá? Inclusive, está sendo estudado pelo departamento dos advogados aí da prefeitura, o código de postura, dando, inclusive, o respaldo para que a guarda efetue uma multa em carro que esteja com som alto, que se for pego alguém jogando um lixo em determinados locais, que ela tenha também as condições de se fazer a multa, aplicar a multa, e foi estipulado lá em construção de lombadas, o fechamento ali na frente do Domingão ali, de alguma forma, que, lógico, em dias de jogo esteja aberto para atuais eventos no Domingão. Vamos colocar uma placa lá dizendo os horários, e com certeza já foi discutido também, foi conversado com o diretor de esporte para que se promove jogos naquelas quadras poliesportivas que estão lá instaladas, para que os jovens possam usufruir do parque e toda a família guayana. Agora, tudo o que foi dito aqui, já para mim foi um aprendizado, faço parte dessa reunião aí que foi tomada essas decisões, mas vamos lutar para que o parque esteja em ordem para a população guayana poder usufruir de melhor forma possível, que realmente é o nosso cartão de visita da nossa cidade. E nada mais havendo a ser tratado sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos e convoco-os para a próxima sessão e encerro a presente. Boa noite a todos. tchau. Tchau.